Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar como anjo, como feijacó Ele lutou bastante e deu-lhe bastante dó Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abrindo os olhos, viu a dor da salvação Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não temo perigo Eu queria ter a paciência que teve só Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, o Messias, água a cor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de honra, alcançou Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Sou um delicano no deserto Não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Pois se o tempo da primavera E das cores que me der Ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar É o que eu posso enxergar Estou vivendo Estou vivendo um lamento É o que eu posso enxergar Cadê o que eu posso enxergar Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu Que viveu o que eu posso enxergar Vem Senhor Vem Senhor em meu socorro Tenha compaixão Tenha compaixão de mim Me dê forças Me dê forças com a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti Me dê forças com a águia E vem me leva para as águas Para bem perto de ti De ti De ti Quem é esta Quem é esta que vem vindo Do deserto alegremente Como coluna de fogo É igreja militante Ela está bem perfumada De um perfume doente Salomão Foi que viu tudo Escreveu tão diferente Está escrito em cantares Esta mensagem importante Tu és formosa, madaminha Tu tens perfume Anxerical Venha comigo No meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo O que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo Do deserto alegremente É a noiva do meu filho Com as festas Com as festas Rebrilhantes Que deixou as ilusões E as paixões Que o mundo levante Nesse dia Cumpriu tudo Que alguém Escreveu antes Vai morar Junto comigo É viver Para todos sempre Tu és formosa, madaminha Tu és formosa, madaminha Tu tens perfume Com as festinhas Você mudou a minha vida Eu sou bonita Eu sou bonita E eu sou bonita Eu sou bonita Eu sou bonita Você mudou a minha vida Vida, você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ele é o sol Ele é o sol Os olhos do cego, é a fala do mundo, é as pernas do coxo, é a canção do surdo, na fome do pobre, ele é o pão. Do carente necessitado, ele é a saída, no frio do mendigo, é a cama aquecida, é a força do homem na tentação. Ele castiga e açoita, aquele que ama, e se for preciso, coloca na cama, mas logo socorre, o seu filho nadou. Olhos de chamas de fogo, estão te olhando, contemplam as lágrimas, que estás chorando, ele abala o inferno, em o nome do amor. Ele cura, lepra, perdoa, pecado, ele é a cura do desenganado, ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece, tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça, se o homem está morto, ele faz renascer. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória, julgar as nações. Ele castiga e açoita, aquele que ama, e se for preciso, coloca na cama, mas logo socorre. O seu filho nadou, olhos de chamas de fogo, estão te olhando, contemplam as lágrimas, que estás chorando, ele abala o inferno, em o nome do amor. Ele cura, lepra, perdoa, pecado, ele é a cura do desenganado, ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece, tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça, se o homem está morto, ele faz renascer. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória, julgar as nações. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. E virá em um trono de glória, julgar as nações. E virán em um trono de glória, julgar as nações. E virá em um trono de glória, julgar as nações. Portas se abrem, demônios se vão, quando clamamos ao Deus de Abraão. Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama e que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido, em uma só fé E na presença de Deus E na presença de Deus Todos felizes Dizendo assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória, vindo nos buscar E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Jesus é a doze mais forte dentro de mim Será que Teu nome está escrito no céu? Tuas vestes lavadas do sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui Podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo Pra o nosso nome escrito está Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu Qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Para o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo Nem fazer o que o mundo faz O Senhor terá misericórdia E o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo Para o meu nome não ser apagado Amor 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 para o meu nome não ser apagado Eu navegarei Amor para o meu nome não ser apagado 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 No oceano do Espírito E ali te adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito Deus quando fala Ele cumpre Pois não é o homem Pra se arrepender Disse para Abraão De ti farei nação Que não se pode contar Como as estrelas do céu E a areia do mar Se motivarão Embora os anos passaram Vieram a terra Um dia conquistar Deus verdadeiro Em suas promessas Nunca bailará O impossível Ele faz possível Porque o poder Em suas mãos está Deus verdadeiro Quando altera Quem impedirá Ele ordena E o mar Obedece E o crente seguro Assim pode passar Deus quando fala Ele cumpre Pois na hora certa Ele vai fazer Não se adianta Nem atrasa Nas suas palavras Faz acontecer A porta que abre Não fecha A que fecha Não abre Sem Ele dizer Se esperar com paciência Ele tem a bênção Que nos promete Deus verdadeiro Em suas promessas Nunca bailará O impossível Ele faz possível Porque o poder Em suas mãos está Deus verdadeiro Quando opera Quem impedirá Ele ordena E o mar Obedece E o crente seguro Assim pode passar Ele ordena E o mar Obedece E o crente Segunda Assim pode passar Edifiquei minha casa Sobre a rocha E nela eu construí Meu castelo de amor Pra quando o vírus venda Paz Eu não venha cair Jamais Estou firmado No Senhor Ele eu construí Meu castelo De felicidade Ele eu encontrei A luz De a verdade Não é um grito Ou um conto De fadas Ele é verdadeira luz Edificado Sobre a rocha Estou nos braços De Jesus Não quero construir na areia E ser levado pelo vento Não quero construir nas águas E ser levado pelas ondas Mas quero construir na rocha Eu quero viver na luz Edificado sobre a rocha Estou nos braços de Jesus Ele eu construí Meu castelo De felicidade Ele eu encontrei A luz E a verdade Não é um liso Ou um conto De fadas Ele é verdadeira luz Edificado Sobre a rocha Estou nos braços De Jesus Há momentos na vida Que a gente chora Há momentos na vida Que a gente sorri Mas a vida é mais linda Que o pôr do sol Mesmo com lágrimas O importante é conseguir viver Se canto Se canto Se choro O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te doutor Te doutarei Te doutarei No fim da luta Receberei O meu galagão Há momentos que tudo parece Tão escuro Palavras Palavras Se canto O meu Jesus O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te loutarei Senhor No fim da luta No fim da luta O meu galagão Se canto Se canto Se canto Se choro O meu Jesus O meu Jesus Conhece bem O meu coração Mesmo com lágrimas Te doutarei Senhor No fim da luta Receberei o meu Galatão Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus Não dê ouvidos, ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é a sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Não aguentaria Oh, aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Não se corrompe Não se corrompe, não A sua terra E adorou E falou pra todo inferno escutar No saí do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia 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 Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens do seu ungido Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou ferro e conchadas Porém Jó não deu ouvido E a sua mulher gritou bem alto A mão de som Esse Deus E morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mal não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo tomou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Do Senhor Bendito é o Senhor Aleluia 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 Na escola de sacerdotes Ele estudou Durante cinco anos se dedicou E de repente E de repente viu seu sonho se frustrar Para ser um sacerdote Tinha que ser filho de Abraão Da tribo de Levi Do tronco de Arã Do lado direito a orelha Tinha que estar perfeita Mas tudo mudou Quando Pedro chegou na hora errada E sem saber Ao fio da sua espada A orelha de Malco ele decepou E agora o que eu vou fazer O lugar da minha orelha Até pode doer Mas a dor maior está ali no chão Sem minha orelha Não tenho chance O meu sonho morreu Pra mim tudo acabou Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem Parou de sonhar Se agachou e a orelha Ele pegou Colocou a orelha No mesmo lugar Malco se torta um sacerdote Se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sonho Se sacerdote ou pastor Levita, pegador O que quiseres ser Você será Não sei qual foi a orelha Que te separam de você Só estou aqui Pra lhe dizer Que pelas mãos de Deus Ela vai voltar Pro mesmo lugar Mas como sempre Jesus está presente Pra ressuscitar Os sonhos de quem Parou de sonhar Se agachou e a orelha Ele pegou Colocou a orelha No mesmo lugar Malco se torta um sacerdote Se prepare que você vai chegar lá Seja qual for o teu sonho Se sacerdote ou pastor Levita, pegador O que quiseres ser Você será Não sei qual for o teu sonho Não sei qual foi a orelha No mesmo lugar No mesmo lugar Hoje vou sair na rua Porque a luta Porque a luta continua Seja com Sol ou com chuva Se aproxima o inimigo E eu tenho que malhar trigo No lugar De espremeruta Parece até que o senhor Não ouve o nosso clamor Nem vê nossa Situação Com um olhar de sofrimento E uma forte dor no peito Lá vai indo o gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o senhor é contigo Tu és farão valoroso Gideão não entendeu Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saibas hoje, filho meu Que o senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes No caminho até desistem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do Cordeiro Reveste-se Reveste-me os irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem pro todo poderoso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem pro todo poderoso Manda tocar a buzina Ser feliz é ter alguém, sempre perto de você Alguém em que você possa confiar Que nos momentos mais difíceis, ele te estende a mão Estilando forças pra continuar Siga em frente, não olha atrás não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Siga em frente, não olha atrás não Mesmo que as luzes venham, tu irás vencer Não há barreiras, nem fortalezas Não há nada que resista o nome de Jesus Ser feliz é ter alguém, Deus Alguém sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as lutas venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as lutas venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus 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 Onde anda aquele povo Que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Eles sumiram Sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram Sumiram Eles sumiram Sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo Fui correndo Aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei Mas não encontrei ninguém Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram Eles sumiram E nunca mais irão E nunca mais irão voltar 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 Lá no campo Lá no campo Entre as ovelhas Estava um menino Com a arpa nas mãos Ele temia O Senhor E cantava louvores Ao Deus de Abraão Toda vez Que ele tocava Deus se alegrava Desde os altos céus E recebendo O seu louvor Deus o chamou Pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça E a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer O gigante Golias Dois 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 de suas mãos, toca quem Deus quer ouvir, lindos salvos de vitórias, pois todos que louvam a Deus, tem a esperança de morar na glória. Deus o grande criador, é o vencedor de todas as guerras, seu olhar cheio de amor, sempre se voltou para os fiéis da terra, onde existe a humildade, Deus tem liberdade, Deus tem liberdade para operar, pois o Senhor dos senhores, em meia aos louvores, Ele sempre está. Louve o nome do Senhor, cante com amor os salvos de Davi, seja um crente fiel, que dos altos céus Deus vai te ouvir, exalte seu nome santo, através do encrântico que Ele te ensinou. Toca menino Davi, toca mais uma canção, ninguém pode resistir, ou dedilhar de suas mãos. Toca que Deus quer ouvir, lindos salvos de vitórias, pois todos que louvam a Deus, tem a esperança de morar na glória. E aconteceu num daqueles dias, Jesus entrou no barco com os discípulos seus, E disse passemos, para outra banda, do lado de lá, ouvindo a voz do mestre, começaram a navegar, pois não sabiam, o que ia acontecer. Em meio a jornada, enquanto navegavam, eles encontraram, um grande temporal, E subiam as ondas, por cima do barco, que o mesmo se enchia, E estando eles, em grande agonia, pelo mestre Jesus, começaram a aclamar. Jesus Cristo acalma o vento, e manda o mar secretar. Ele diz, onde está a vossa fé, por que temer as ondas do mar? Se o teu barco está em perigo, comece agora a clamar. Só Jesus é o teu porto seguro, é somente você confiar. Em meio a jornada, enquanto navegamos, se levantam ondas, neste bravo mar, com Jesus no barco, Vamos prosseguindo, sem desvanecer. Ele acalma o vento, e faz as ondas cessarem, se estamos com ele, é somente confiar. Jesus Cristo acalma o vento, e manda o mar secretar. Ele diz, onde está a vossa fé, por que temer as ondas do mar? Se o teu barco está em perigo, comece agora a clamar. Só Jesus é o teu porto seguro, é somente você confiar. Só Jesus é o teu porto seguro, é somente você confiar. Se o teu barco está em perigo, comece agora a admirar. Um foguinho de espaço em uma manchete de um grande jornal Pra dizer quem é o nosso povo O que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são trinta milhões de crentes espalhados em nosso país Mas eles não falam nada, mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o céu enxergou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas Falar com minha voz bem alta Que todos os problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo E faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o céu enxergou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor O jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o céu enxergou Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor Mas não importa pra nós que vale a ser vencedor